Gente, hoje 3 de dezembro 2021, agora são quase 9 da manhã e eu tô indo lá na UB, ver um escritório pra alugar, tá? Pra JM Express, nosso amigo Regis me indicou, eu nem sabia disso, é um lugar que é completo de tudo, tem de tudo, eu vou mostrar tudo pra vocês e no decorrer do vídeo você vai saber se eu vou fechar negócio ou se eu não vou fechar, certo? Vamos ver, obrigado Regis pela indicação, inclusive o Regis é com quem ele, a esposa dele é a Josi, eu sempre compro as coisas através do link deles, eles são parceiro Magazine Luiza, né? São Magalu que diz, e aí eu compro com eles e tem desconto pra caramba, por exemplo, o último iPhone que comprei com eles teve um desconto de mil e poucos reais pelo link deles, vou deixar aqui na descrição, se alguém se interessar e quiser comprar alguma coisa, eu não tô ganhando nada pra isso, mas só retribuindo o carinho deles, você clica aqui na descrição e pode comprar direto pelo link deles, beleza? Vamos lá acompanhar, ver se é bom o lugar mesmo. Ó, gurizada, aqui é um ambiente com várias salas, tá? Aqui fica os carros, tudo com mato, tem recepção, tem tudo, ó, deixa eu mostrar, tentar, tá meio sujo de vidro, né? Com a montanha aqui, ó, olha aqui, ó, aqui, ali dentro tem várias salas, ó, tá vendo? Até vai querer receber algum cliente, às vezes, né? Vai saber, não é muito o nosso caso, mas digamos que precise, né? Ó, aqui, ó, a entrada, tá? Deixa eu tentar deixar o carro por um lugar aqui, vou deixar aqui em cima ele, e vamos entrar lá, não sei se eu vou conseguir filmar lá, né? Vamos tentar, vamos ver. Olha, gurizada, esse é o ambiente, várias salas lá dentro, vou ver valores, tá? Primeiro, vamos ver como é que vai ser, o que é que vão me oferecer, e se tiver internet, inclusa, água, tudo junto, né? A gente tem que ver tudo isso. Aqui, ó. Um lugarzinho bem aconchegante, né? No meio da natureza, energia positiva, exatamente o que eu tô procurando. Ah, da parede, né? Hã? As coisas da parede, né? Isso. Os móveis ficam, você acha que ficam os móveis, né? As cadeiras também? Os móveis ficam, sim, se tu... Se precisar, fica, mas, ah, eu quero... Aqui tem a condicionada também? Tem. Tem em todas, né? Tem em todas. Perfeito. Aqui, ó, Maruzinho, se quiser deixar alguma coisa, tá aqui. Aqui, geladeira, que tu compra coisas, e esses daqui, então, tu tentaram filmar eles lá. Aqui, são quatro por um, dois, um. Lá tem quatro, aqui tem seis. Aqui tem seis, tá ótimo. Aí temos um espaço de lazer, né? Aqui. Pra desestressar de vez em quando. Restaurante. Quer vir fazer teu notebook aqui, atender o cliente aqui, vem aqui. Também pode, tem ali uma geladeira e uma chaleira elétrica lá dentro da cozinha. Uhum, deixa eu ver. Ah, tá atendendo aqui, deixa o nútio aqui, vem aqui, pega uma coisa, esquenta um cafezinho. E... Perfeito. Mais um... Ah, tu... Se quiser sentar por aqui também, se jogar ali. Que hoje em dia, com o computador celular, tu atende em qualquer lugar, né? Então... Subindo aqui. Vou mostrar a fala que eu peguei, tentando filmar o pessoal. Eu vou pegar provavelmente aquela do lado, lá. Essa que tá ali, minha. Uhum. Essa que tá alocada. Eu acho que tá alocada, eu tô tentando ver como é que nasceu. Sim, cara. Nós pegamos, então. A ideia é que ela... Você não confia. Não. É isso que eu pensei, ficar embaixo do ar-condicionado. Essa aqui, então. Não, não tem nada, se você não tá confiando. É as salinhas de reunião, se quiser trazer cliente ou funcionários pra conversar, eu vou mostrar pra vocês aqui. Tem várias, mas tem algumas já ocupadas, ó, tá vendo? Aqui do lado tem outro, com ambiente personalizado. Olha que bacana. Uma reunião ali. Coloca o notebook em cima, se precisar, né? Fazer algum tipo de proposta. Enfim, uma reunião de trabalho, né? Tá incluso dentro do pacote. E tem mais uma liberada aqui. Ah, essa a gente não tinha visto ainda, né? Não. Com outro ambiente personalizado, tá vendo? É as reuniões. Perfeito. Uma vez que eu não trabalhava só com a Saveiro, eu vim trazer alguns materiais aqui e eu achei lindo esse lugar. E nunca, na minha vida, nunca, jamais eu imaginei que eu fosse alugar esse lugar pra um escritório. Nunca. Deus, o bom pai, sabe que eu nunca me imaginei trabalhando aqui num escritório. Nunca. Nunca. Deus, Deus sabe que nunca imaginei uma coisa dessa. E está alugada, já paguei. Já fiz o Pix. Contratada, fizemos cadastro. Já estamos com a Saveiro. Se quiser vir trabalhar agora de tarde, tá tudo pronto já. Só que eu tenho que organizar algumas coisas. Vou comprar um notebook pra mim, né? Enfim. Mas alugamos aqui, gurizada. Tô feliz. É uma nova etapa da minha vida. E eu peço a Deus que ele me ajude, como já tem muito me ajudado. Se tiver alguém de bom coração aí, e quiser sempre colocar meu nome na oração, é muito bem-vindo. Eu peço pra Papai do Céu abençoar essa pessoa mil vezes mais. E vamos ver o que vai ser. Contamos com a parceria de todos, com a ajuda de todos. Vamos todos trabalhar junto. Se eu conseguir ter bastante trabalho, vai respingar pros meus amigos. Vai respingar pras pessoas que eu gosto, que de alguma forma me ajudaram, certo? Fragurizado do canal, do Método Boss, pra todo mundo. Primeiro eu vou correr atrás pra botar as minhas duas, meus dois companheiros de trabalho trabalhar, né? Que é o Halbertson, que vai começar em janeiro. E o Jefferson, que já tá junto. Fazer, conhecer esse mundão aí, esse Brasil todo, né? E o que passar disso e respingar, vai respingando pros meus amigos e colegas e assim vai por diante. Tá? O que você achou do lugar do ambiente? O que você me diz? O que você achou? Será que eu fiz uma boa escolha? Será que eu não fiz? Será que vai ser uma coisa boa? Por favor, comente alguma coisa aí. Deus te abençoe. Deus me abençoe. Deus nos abençoe. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Tô emocionado. Tô um pouco angustiado. E tô grato a Deus por tudo. Forte abraço. Deus me abençoe. Até o próximo vídeo. Te inscreva. Deus é bom demais. A sua misericórdia viu para sempre. E você te inscreva no canal.